Olá meus seguimores, sejam bem-vindos ao seu vídeo preferido, gostosinho da semana, risadinhas no final, hoje o tio Ri vai sofrer. Afinal de contas, assim como eu, ele não é muito fã de jogos de corrida e eu queria saber se vocês gostam de joguinhos nesse estilo. Eu não sou muito chegado não, até curto um Forzazinho, um Humble Racing, imagina só, Nasca Humble aqui nessa playlist, seria legal. Hoje então meus manos eu trago um jogo bem diferenciado, um joguinho interessante e de Playstation 4 mais uma vez, o Game Pass está nos proporcionando trazer essas pérolas aqui pra vocês. E eu queria lembrar que eu já trouxe aqui no canal um joguinho de Hot Wheels, muito tempo atrás inclusive, foi bem na época em que o canal foi invadido aí pelos nossos amigos russos né, ah se eu pego esses caras. Hoje meus manos eu trago pra vocês, orgulhosamente, Hot Wheels Unleashed, acho que é assim que se pronuncia, esse lançado então para Paul Station 4, 5, Nintendo Switch, além de outras plataformas também. Esse é um jogo bastante recente cara, 2021 e mais uma vez ele está aqui no Game Pass e é um jogo até bem caro se você for parar pra dar uma olhadinha. Mas vejam só, custando 110 conto, custando 200 conto a versão game do ano, que coisa tenebrosa. Meus manos, não se esqueça claro que o like é importante, inscrevam no Kenel e se vocês curtem videozinhos desse formato, vem aqui toda quinta-feira que dá certo. Queria lembrar a vocês que mais uma vez eu estou me mudando e mudança é um negócio muito chato, estou tendo que adiantar aqui alguns vídeos então. Por isso que estamos sem facecam e eu estou gravando, olha só mano, 10 da noite, não tenho o costume de gravar videozinho de noite, coisa gostosa. Aqui nessa playlist já tivemos jogos do Relampago Marquinhos também, mais uma vez joguinho de corrida, eu não sei jogar jogo de corrida, eu sou horroroso, tenebroso, um mundo nesse tipo de jogo. E eu vou fazer um vídeo bem genérico aqui, vou tentar comentar do jeito que dá mano, vocês me perdoem aí, vamos levando do jeitinho que dá. Eu já tive todo o cuidadinho do mundo só pra jogar o tutorial, pra vocês não terem que assistir ou aprender a jogar isso aqui. Muito bem, menu inicial, temos aqui então Hot Wheels Unleashed. E quem aqui nunca sonhou em ter um carrinho do Hot Wheels quando eu era criança, levanta a mão mano, eu queria muito. E essas porra é muito cara, saudade das propagandas do Bom Dia e Companhia. Muito bem, temos aqui Hot Wheels City Rumble, multijogador, padrão, coleção, loja, contudo pra baixar opções. Vamos aqui então, deve ser um modo história eu suponho. Tá, não vou ficar lendo tutorial porque isso aí é badaras demais né. Vou aproveitar pra jogar aqui no teclado e mouse mais uma vez, é bem divertidinho, bem gostosinho. Igual foi o jogo do Ben, daí semana passada. Muito bem meus manos, se preparem. Vocês veem que as corridas de Hot Wheels, elas são bem equilibradas né. Uns carros assim bem parecidos, são carros da mesma categoria, da mesma mobilidade, modalidade. Vocês veem que tem um carro monstro ali, aleatório, do lado de um carrinho minúsculo, é muito organizado cara. Muito bem, vamos lá, tô aqui com o jogo, ou melhor, vamos lá então, tô aqui com o carrinho que o jogo dá pra gente 0800. Eu nem tive oportunidade de trocar de carro né, vamos começar. Jogo bom. E jogo de corrida é muito gostoso de jogar no teclado e mouse né mano, que é bem daorinha. Eu acho muito engraçado a proposta de cenário e gráfico do jogo. Você vê que tem o que, um quarto gamer ali. E o meu carro que pesa 2kg acabou de empurrar um carro monstro ali. Tudo bem, acontece. Eu nunca fui muito fã assim de jogo do Hot Wheels e, meu Deus do céu mano, foi o que eu fiz aqui pelo amor de Deus. Olha, eu não sei se isso aqui é permitido, mas eu tô simplesmente fora do mapa e eu tô em 12º lugar, eu tô atrás de todo mundo. Meu Deus, não sabia que dava pra sair do mapa desse jeito não mano, tutorial, não me ensinaram a fazer essas coisas não. Rapaz, é aqui o driftzinho né, droga, é o Chaves né, o Chaves é muito bom nos drifts. Como eu estava tentando dizer antes de ser interrompido por mim mesmo, eu nunca fui muito fã assim de jogo do Hot Wheels. É, tem muitos no Playstation 2, talvez algum dia eu trago aqui no canal, Saga Needless for Speed ou melhor, Saga Hot Wheels. E Needless for Speed também, do Playstation 2, do pior ao melhor jogo. Será que vocês iriam gostar de um videozinho assim? Percebam que é um jogo bem easy né, meu Deus do céu, eu tava em 12º lugar e agora eu tô em 2º. Eu tava em 1º antes de eu ser derrubado por mim mesmo né. Eu sempre me sinto muito estranho quando eu trago jogos de corrida aqui nessa playlist porque... Digamos que não tem muito o que eu ficar comentando aqui, tipo assim, eu só tô dando volta numa pista com gráfico repetido toda hora e é isso. Ainda bem que já tá na última volta aí ó, já tá acabando. Mas assim, eu, esse jogo é bonito, legal, beleza. Mas eu sinto ele um pouco meio que sem vida, sabe? Se for comparar com aquele do Play 2, eu acho o do Play 2 tão mais legalzinho, tão mais cheio de personalidade. Será que dá pra vocês me entenderem mano, sair de novo da porcaria da pista. É como se esse jogo fosse bem mais, digamos que artificial, tipo gráfico de Dragon Ball Xenovest. E vocês vão me odiar por dizer isso né, vocês amam Dragon Ball Xenovest. O jogo é bom, é só o gráfico aqui né, me incomoda um pouquinho. Ibereusa, é isso aí, última volta concluída, GG. Vamos ver se eu consigo pegar um carrinho diferente agora. Vamos lá, vamos ver se dá pra eu, sei lá, uma pista diferente. Porque pelo que eu tava vendo mano, essa pista que eu acabei de jogar foi a mesma do tutorial. Tô gostando disso aqui não. Ó, tem um mapa diferenciado aqui ó. Ah, tem uns carros aqui né, vamos ver se eu consigo pegar um carrinho diferente. É... Olha só, velocidade, potência de frenagem, aceleração. Mano, um carro com muita aceleração é da hora. Ó, esse aqui tem uma boa velocidade, muita aceleração, mas a freagem dele é... É... É badaras né, é badaras assim. Tem que pegar um carrinho bem equilibrado. Tem um carro monstro aqui, mano. Mano, é muito bonito esses carrinhos velho, na moral. Eu posso pegar esse aqui? Será que esse aqui já vem desbloqueado? Tipo, se eu fosse escolher um carro só pela estética, eu com certeza pegaria um azul né. Não tem um azul muito legal. Ó, um carrinho rosa. Carrinho da Barbie velho, que fofo. Da hora, gostei, gostei. Eu vou usar o carro da Barbie aí se pá. Os carros monstros, eles não tem bons status. E esse carro aqui é roubado velho. Esse carro aqui... Mano, esse carro é muito roubado o jogo. Deixa tu pegar velho, que loucura. Muito bem amigos. Aparentemente, esse mapa não é tão diferente do mapa anterior. Eu estou um pouco puto, mas tudo bem. Let's bora, let's bora que esse carro aqui é o bom viu. Se eu conseguir ganhar facilmente aquela pista com aquele carrinho mais fullerage, com esse aqui eu vou trucidar meus manos. Nem como não. Vamos ver se eu consigo sair derrubando aqui everybody. Ô, louco, o boost dele é diferente ali. O nitro, né? Ali no canto inferior direito. É diferenciado. O outro não era assim. O outro tinha tipo uma barrinha, né? Alguma coisa assim. Licença meus manos. De trabalho não. Opa, opa. Devagar, devagar aí. Ô, com o aparelho de som grandão ali. Uma coisa que eu acho engraçada nesse jogo é porque realmente... O jogo é baseado nos carrinhos mesmo. Então... É literalmente um jogo de corrida, só que com carrinhos de brinquedo. Então todo o cenário é o mundo real, entre muitas aspas. Não é que tudo é grande. Os carrinhos é que é pequeno demais. Eu acho que isso dá uma perspectiva de ângulo de câmera, de proporção muito interessante pro jogo. Mas pelo amor de Deus, o cara é muito ruim. Como é que o cara não consegue fazer uma curva num jogo de corrida? Ô, na moral, Chavinho. Tu não é que tu é ruim. Tu é horroroso, velho. Eu desinstalo o jogo, pelo amor de Deus. Até quando eu joguei o jogo de corrida do Ben 10, eu joguei mal também. Vou trazer o jogo de corrida do Shrek. O jogo de corrida do Crash. Agora tá muito fácil, né? Acho que tá bom de eu pegar um carro ruim. Eu apertar contra, os caras tão tudo lá atrás, velho. E eu não tô nem jogando direito. Eu tô me travando nas paredes. Eu me bato nos cantos. Jogo mal pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Socorro. Eu sou um barbeiro. Mano, como é que eu consegui tirar a minha carteira? Mano, o que é isso, velho? Quem vê eu jogando, qualquer jogo que envolve pilotar, dirigir veículos, não acredita que eu tenha tirado minha carteira de motorista. Última volta, meus consagrados. Já tamo quase lá. GG. GG, achei fácil. Tá easy demais, mano. Easy demais, cara. É uma dificuldade que tá ali, sabe, beirando, bem abaixo da mediana. Pelo amor de Deus, cara. Muito fácil. Ou vou pegar um carro ruim. Vou pegar o carro mais ruim que eu encontrar aqui e vou ganhar do mesmo jeito. Olha, esse cenário é o mais diferente que eu já vi até aqui, até agora. O que eu vi aqui até agora. Um cenáriozinho roxo ali, tá meio diferentinho. Vou pegar aqui um carro ruim, vai. Vou procurar aqui o carro com os piores... Pronto. Mano, é o carro da Barbie. Mano, é o carro da Barbie. É o carro com os piores atributos que tem aqui. Não é possível que eu não amasse a CPU com esse carro. Sinceramente, eu acho que até que o carrinho da Barbie vai... Sinceramente, eu acho que o carrinho da Barbie vai combinar muito bem com esse cenário aqui, viu? O cenáriozinho bem da hora. E é uma Kombi, né? Uma Kombi rosa. Olha aí, ó. Bonitinha. Vai levar as crianças na escola. Fazer um passeio ali com a família. Aquela Kombi que bebe mais do que o opala do teu vô. Aquela Kombi que faz 15 quilômetros por litro. E olha lá. E a Kombi tem nitro, mano. A Kombi tem... Mano, a Kombi empurrando o carro monstro, velho. Que loucura. Segura a Kombi da Barbie que ela tá levando todo mundo nos peitos, velho. Ninguém supera uma Kombi com esse nível de suspensão. Com esse nível de direção hidráulica. Eu cheguei à conclusão, analisando aqui brevemente, que não importa o carro que tu pegue. Essa Kombi da Barbie simplesmente tem os piores atributos de todos e eu não tô sentindo diferença nenhuma dirigindo essa bodega aqui. Pra falar a verdade, eu não senti diferença nenhuma daquele segundo carro pro primeiro. Esse jogo é uma farsa. Esse jogo está mentindo descaradamente pra todos nós. Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja... Se vocês não gostaram desse vídeo, drop o like. Se inscreva no Kenel. E é isso, meus manos. Comentem o que vocês acharam do jogo do Hot Wheels do Playstation 4. Deixem opiniões, sugestões, críticas. Tudo aí nos comentários. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E eu preciso fazer terapia depois de jogar essa bomba aqui. E aí